Eu sei os passos pra chegar até aí Sei o que ela quer quando quer se divertir Sei que pensa em mim todo dia Quando agora que cheguei às doze e meia E assim fui embora Sei que algo diferente sempre quer Pouco importa se é homem ou mulher Pouco importa se você conhece a forma Pra chegar onde ela quer Eu sei os, eu sei os, eu sei os passos pra chegar até aí Eu sei os, eu sei os, eu sei os passos pra tirar ela sim Se ela quiser Pode até brincar comigo Mas não venha como eu amo você Se ela quiser Eu sei os, eu sei os, eu sei os passos Eu sei os passos pra chegar até aí Sei o que ela quer quando quer se divertir Sei que pensa em mim todo dia Quando agora que cheguei às doze e meia E assim fui embora Sei que algo diferente sempre quer Pouco importa se é homem ou mulher Só o que importa se você conhece a forma pra chegar onde ela quer Eu sei os, eu sei os, eu sei os, eu sei os, eu sei os passos pra tirar ela sim Se ela quiser Se ela quiser Pode até brincar comigo Pode até brincar comigo Mas não venha como eu amo você Se ela quiser Eu sei os, eu sei os, eu sei os, eu sei os passos Eu sei os, 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 eu Que é pra mim que sempre vai voltar Eu sei os, eu sei os, eu sei os passos pra chegar até aí Eu sei os, eu sei os, eu sei os passos pra tirar ela de si Se ela quiser, pode até brincar comigo Mas não venha com eu amo você, se ela quiser Eu sei os, eu sei os, eu sei os passos Eu sei os, eu sei os, eu sei os, eu sei os passos pra chegar até aí Se inscreva no canal.